Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um novo recurso do Google Classroom que eu sentia muita falta. Desde que eu comecei a utilizar o Google Sala de Aula, eu sinto falta desse recurso e finalmente ele foi implementado, né? E eu acredito que outros professores também sentiam falta. Como que funcionava no Google Classroom? Eu criava uma atividade, colocava a data de entrega, por exemplo, 1 de setembro, né? E mesmo depois dessa data, o aluno ele conseguia entregar a atividade. O Google Classroom ele mostrava para mim que essa atividade foi entregue com atraso, mas o aluno conseguia entregar, né? E agora eu tenho um recurso que é a data limite. Eu posso colocar que aquela data é o limite para entrega e depois disso eu não recebo mais a atividade do meu aluno. Mesmo com atraso, eu não vou receber mais, tá? Então, ou o aluno entrega até a data limite ou ele não consegue mais entregar. E eu acho sensacional esse recurso e é o que eu vou mostrar para vocês hoje nesse vídeo. Mas antes de começar mostrando esse recurso, eu vou falar sobre esse novo layout do Google Classroom, né? Que eu abri aqui o Classroom para gravar o vídeo para vocês e me deparo com esse novo layout, né? Não sei ainda se eu gostei ou não, mas enfim, tem uma nova organização e eu acho que é só uma questão de costume, né? Eu fui meio que pega de surpresa. Então, esse menu aqui da esquerda, ele não ficava aqui visível, né? Quando eu entrava no Google Classroom, eu tinha só as turmas. Ele mostrava para mim as turmas em que eu estou inscrita ou as turmas que eu estou como professora, né? Seja as turmas que eu criei como professora ou turmas que eu fui convidada. E caso eu quisesse visualizar esse menu, eu clicava nesse botão aqui, que era o botão do menu principal, né? Ele ficava ali recolhidinho. Agora não, quando eu entro ele já mostra aqui, né? E aí eu tenho aqui início e a agenda das turmas, cursos, né? Que são as turmas que eu criei ou que eu fui convidada para participar como professora. E aqui eu tenho as turmas onde eu estou inscrita, que são várias, né? Várias turmas. Então, achei legal esse novo layout, né? E aí, quando eu clico aqui, ele recolhe esse menu, que pelo que eu me lembro, ele também não ficava aqui no cantinho, né? Essas miniaturas. Realmente, ele mostrava só as turmas, né? Ainda não sei o que eu achei desse novo layout. Me conta nos comentários aí o que você achou, tá bom? Então, vamos lá mostrar esse novo recurso do Google Classroom, que é a data limite, tá? Das atividades. Eu escolhi essa turma aqui, Bootcamp nível 2, que é uma turma que eu criei para gravação dos tutoriais, tá? Então, como que eu faço? Para criar atividade e processo ao mesmo. Clico aqui em criar atividade, vou preencher o título, que é obrigatório, tá? É data limite de entrega de atividade. Venho aqui, ó, depois preencho todos os campos, enfim. Aqui em data de entrega, eu vou clicar aqui e vou escolher uma data, tá bom? Eu vou escolher 1 de setembro, tá? Que é a minha data limite, o horário é opcional, tá? Mas eu vou escolher aqui um horário, vou colocar as 20 horas, tá bom? Clico aqui fora e vejam que ele habilita aqui para mim, ó, não receber mais tarefas depois da data de entrega. Se eu deixar desmarcado, o aluno, ele vai conseguir entregar, por exemplo, lá no dia 3 de setembro, ele lembra que tinha uma atividade para entregar no Classroom. Ele realiza atividade de entrega. Ele vai conseguir entregar e o Google Classroom vai sinalizar para mim que essa atividade foi entregue com atraso. Mas se eu clicar aqui, ele não vai conseguir entregar, ó, não receber mais tarefas depois da data de entrega. A gente tem esse, esse aqui que é de informação, ó, os estudantes ainda podem editar alguns anexos após a data de entrega, tá? É, então ele tá te informando aí que mesmo que o aluno entregar, ele vai conseguir editar alguns anexos, tá bom? Então eu vou clicar aqui, ó, não receber mais tarefas depois da data de entrega e realmente o aluno não vai conseguir entregar, tá bom? Depois tem o tema e a rúbrica, tem o vídeos também falando sobre esses dois assuntos, tá? Sobre o tema e sobre a rúbrica eu vou deixar no box de informações e também o card aqui em cima e vou clicar aqui em atribuir, tá? E vou postar a minha atividade. Então, depois do dia 1 que foi a data limite, se o aluno tentar entregar ele não consegue, tudo bem? Agora o que que eu fiz? Eu acessei a mesma turma, ó, Bootcamp nível 2, mas com outra conta, tá? Que é a conta tutoriais, que é uma conta que eu utilizo pra gravação dos tutoriais e nessa conta eu estou como aluna nessa turma. Então eu tô aqui com as duas guias abertas, tá? Nessa eu estou como aluna e aqui eu estou como professora. Então eu acabei de mostrar pra vocês como que eu criei essa atividade, como que eu coloquei a data limite, tá? Vocês vão ver aqui que eu alterei a data para que eu pudesse dar continuidade no vídeo, tá bom? Então eu coloquei a data de ontem 20 horas. Então a data limite pra entrega dessa atividade já expirou, né? E aí eu vou mostrar pra vocês agora como acontece com o aluno, tá bom? Então acessei aqui como aluno, vim em atividades, tenho aqui, ó, data limite pra entrega da atividade, tá bom? Vou clicar em conferir, vejam que ele mostra, mostrou lá pra mim que está pendente, ó, dá pra ver aqui também. E olha que legal que aparece pro aluno. O professor pode não aceitar o trabalho após a data de entrega. Entregue o trabalho dentro do prazo ou converse com o professor, ok? Não é possível entregar a atividade após a data de entrega, ó. Não tenho marcar como concluído, tá? Que pro aluno aparece quando a atividade está válida. Está válida não, desculpa. Quando ela ainda está dentro do prazo pra entrega, né? Então, por exemplo, ele adicionaria um comentário aqui pra turma, né? E marcaria como concluído. Então ele não consegue, tá? Ele não consegue, é... Então ele realmente não vai conseguir nem realizar a atividade. Ele pode colocar um comentário aqui. Mas se fosse uma atividade pra ele colaborar numa apresentação, responder um formulário, coisas assim, ele não conseguiria, tá? Ele não marca aqui, ele não consegue marcar como concluído, tá bom? Então é assim que aparece pro aluno. Aparece aquele aviso que a gente acabou de ver e ele não consegue marcar aqui como concluído, tudo bem? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo seja útil pra vocês. Dúvidas, sugestões, críticas, deixem nos comentários que eu procuro responder o quanto antes. Se inscreva no canal e ative o sininho pra que você seja avisado sempre que eu postar um novo vídeo. E o mais importante, compartilhe esse vídeo pra que outras pessoas tenham acesso a essa informação. Obrigada!